Só preciso que me fale como faço pra parar. Parar o quê? O que precisa parar? Eu quero que essa dor pare. Eu preciso parar com tudo. Eu estou sofrendo muito. Não pode desistir do Wilson. Ele precisa de você. Você sabe que ele está fazendo uma escolha impossível. Ele só não quer viver com dor. A vida é dor! Eu não estou nada bem. Nada bem. Eu acordo todo dia com dor. Eu venho trabalhar com dor. Sabe quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes pensei em acabar com tudo? Eu sei o que devo fazer, mas não sei se tenho força pra fazer isso. A questão é... que se você faz coisas e nada acontece... Qual é a razão? O objetivo. Merda! Atira! Porra! Eu não aguento mais ficar nessa merda aqui! Eu não toco raiva. Eu estou sentindo dor. Então me diga. O que tem em mente? O que você quer? Eu quero melhorar. Seja lá o que for isso. Você vai desistir? Não, eu não vou desistir. Tudo que eu posso fazer é lutar. Enquanto eu puder. Meu plano é lutar. Meu plano! É tentar! Obrigado por me salvar. Não desperdice... Sua vida. Tudo bem. Pode ir. E logicamente as pessoas se punem por algo que fizeram ou que não fizeram. Então onde... Can't somebody take me out? Você errou. This is too loud. Eu não sei. Sempre é outra coisa. A gente está sempre lutando para achar outra explicação. Quando talvez seja... Só eu. Qual é, Sérgio? Eu estou péssimo. Você sabe disso. Estou cansado de ser infeliz. É minha culpa. Então o que eu devo fazer? Continua lutando. E às vezes eu fico com a sensação de que eu nunca vou ficar bom de verdade. Você mudou minha vida. E vai mudar a vida de muita gente. Promete que nunca vai desistir. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Obrigado.